E aqui a gente está descendo com destino a Santa Leopoldina Eu vou falar uma coisa pra vocês, é uma descida Música Não tem proteção do lado esquerdo É uma ribanceira que tem lá, vocês não tem noção Inclusive nessa descida a gente deu pra ver a cachoeira por cima Só que não dava pra gravar porque é bem assim, estreitinha a estrada E não dava nem pra parar, se viesse um carro de lá, ave maria E outra coisa, cheio de curva, assim ó E aí eu nem pisco, porque eu sou a copilota, né Clão? Nós estamos aqui no meio das montanhas, olha Tamanho de vale Vocês não tem noção as alturas que a gente já passou É bonito também, né? E eu estava até falando pra Aquiles agora que a gente podia estar morando na nossa casa que a gente vendeu lá em aldeia do Jacuipe E a gente não estaria conhecendo nenhum desses lugares Né Clão? A gente nem ia imaginar que a gente ia passar aqui ó Pelo meio de um monte de montanha Que ia ter cidadezinhas Que ia ter gente morando Já pensou? Que ia ter gente morando É porque tem umas casinhas assim perdidas no meio do nada, gente Que eu fico me perguntando, esse povo vive de que? Meu Deus do céu Olha, olha a altura desse negócio, gente Olha a altura disso Ó, ó Um vale lá embaixo Meu Deus Olha a altura da montanha Como é que tem café plantado ali em cima? É Tu olha pra estrada, Quilão Deixa que eu filme Depois tu assiste o vídeo Pelo amor de Deus Porque o negócio aqui é uma ribanceira atrás de ribanceira Vou te contar É uma aventura essa nossa vida Né Quilão? Por exemplo, essa casinha aqui no meio do nada, gente Que foi, Quilão? Quer matar do coração, menino? Aquela casinha ali, ó No meio do nada Então Isso que eu fico pensando Como será, gente? Que vive assim Ai Tu presta atenção, Quilão Na estrada Chegamos em Santa Leopoldina Olha Essa casa é de 1914 E aí Deve ser pra esquerda a igreja Não é Quilão? A gente Olha que linda Essa rua aqui A gente vai Na igreja Que a gente viu Lá de cima Que é maravilhosa Olha Que linda Que linda As construções Hein, Quilão? Olha só, gente Produtos naturais e artesanais Museu do Colono Proibido tráfico de veículo À direita Será que não pode subir de carro Lá na igreja matriz? Olha Feliz Natal Farmácia Drogaria Supermercado Arrudão Que massa é A gente tá subindo uma ladeira Pra gente A igreja aqui em cima Olha também a vista Olha a vista Da cidade E a gente Veio aqui ver Essa Ai Essa igrejinha Meu Deus Meu Deus Que aventura E depois pra descer Hein, Bic? É sim Hein? É sim Do jeito que subiu Gente Igreja matriz Sagrada Família Ali Era melhor botar ali Porque a gente deixava eles Pra gente poder Deixava eles no carro Não, aqui Não vou deixar não Subimos aqui Na igreja matriz E daqui A gente vê toda a cidade A cidade de Santa Leopoldina Olha tem cachoeira ali Não Olha É a cidade no meio das montanhas Alguém tomou uma cervejinha aqui Na porta da igreja Que pecado Olha Toda a cidade aqui Tem alguma coisa lá em cima Que eu não sei o que é A pontezinha E quilão Tirando foto Que brede Latina É Olha O céu Como tá lindo Ela foi construída Entre 1901 e 1904 Tu viu aonde Tem uma plaquinha ali No meio das montanhas Olha E pelo jeito A noite Ela fica toda iluminada Hein quilão Olha esse céu Gente Que lindo Lá vão os aventureiros Aqui ele subiu por um lugar Tá descendo por outro Hein quilão É Nós como aventureiros Nós somos uma negação Né quilão Nada de muita aventura Aqui ó Início Do centro histórico Ah Essa A gente veio dessa rua E a gente viu Essa casa aqui Epa Deixa eu morrer E aí Bora A gente foi Destante Até lá na frente É Olha ali ó Santa Leopoldina Vai descer aonde Nossa Não dá pra Ah lá na frente Né que tu vai descer Já estou exausta Desse passeio Tu vai descer de carro Ah tem estacionamento Ai tem um riozinho Aqui Olha Um carro amarelo Vai até ali na frente Pra ver como é Bits Volante Coisa de não sei o que E nada Bia aqui Só um rio Olha 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 Elas varrem De algum lixo Todo aqui pra baixo Mas menina Faz o trabalho direito É só um rio Aqui embaixo O cara tá ali pescando Resumo da ópera A gente esperava Sei lá A gente criou um pouco De expectativa Pra conhecer Principalmente Santa Tereza Ai achei que era Um quebra-mola Aquilo Eu já ia Olha Bita Tem três cachoeiras Aí na frente Mas a cidade Santa Tereza É uma cidade Bonitinha Bonita né Santa Leopoldina Também É uma cidade Mas sei lá A gente esperava Não sei o que A gente esperava Acho que na verdade Aquele trecho Circuito Caravaggio A gente ficou decepcionada E também a gente Não conseguiu ir na rampa Que tanto falam Né Quilão É Mas Me diga aí Quilão Vale a pena Conhecer Santa Tereza Vale Lógico que vale a pena Conhecer Santa Tereza Santa Leopoldina Santa Tereza Colonização Italiana Né Santa Leopoldina Entre as montanhas Aí é muito legal Vale a pena Conhecer a cidade Só não vai No Circuito Caravaggio Porque não tem nada Sinceramente Ou nós fomos No lugar errado Então É Ou nós fomos Porque a estrada É péssima Péssima Não é ruim não É péssima Mas também teve A Cachoeira Que valeu a pena Né Quilão Linda Com exceção Passar o dia Muito legal Com exceção Da subida E a estradinha Entre as montanhas Também lindo Né Quilão Perigoso Mas tinha uma cerquinha Né Quilão De Santa Tereza Para Santa Leopoldina Né É É uma estradinha bonitinha Porém bem perigosa Só descendo Só descendo Descendo e curva Mas é isso Acompanhe a gente Que a gente vai mostrar Várias cidades Inclusive Essa cachoeira Véu da noiva Fala alto Que lá Se não Cachoeira Véu da noiva Dá para você passar O dia Tranquilo lá Porque tem restaurante Com uma comida Muito boa Muito boa comida Preço justo A garçona é de meio Carinha fechada Mas Mas as duas meninas Da recepção É Bem simpáticas Com piscinas naturais Você falou né No No vídeo No vídeo Filmagem que você fez Você contou isso aí Muito legal Véu da noiva Muito bonito lá Margareth adorou A caminhada Tchau gente Ela não queria Subir Duas rampas Pequenas Para o restaurante Ela não queria subir Ela chorou Como é que pode Vamos almoçar Meu Deus Não aguento Tchau 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 gente Até o próximo Fica com Deus Tchau Tchau